O vereador Massami Miki ingressou uma indicação na Câmara Municipal de Manaus para a criação do Disque Bullying. A ideia é criar um número de telefone para que vítimas de bullying façam denúncias. Será que isso resolve o problema? Acho que funcionaria assim, porque muitas pessoas se sentem incomodadas, elas têm medo de falar. Aí com esse Disque Bullying, funcionaria. Acho que resolveria, porque muita gente sofre, mas apesar de não divulgar esse bullying, acaba sofrendo algumas consequências. Se for só mais um 190 ou só mais um SOS, a pessoa liga e demora uma, duas, três faturas, ou até um dia para ser resolvido e não acontecer nada, entendeu? Então não vai valer a pena, vai ser só perca de tempo e dinheiro. Eu acho que vai melhorar sim. Por quê? Porque tem muitas crianças, muitos jovens que sofrem isso na escola, não é só ir para fora, é aqui em todo lugar. A gente sempre está vendo isso aí na televisão, as coisas aí, o pessoal falando. Eu, claro, é evidente que se colocaram, eu creio que vai melhorar sim. Acho que não, porque tem no colégio, poderiam chegar e denunciar, mas não fazia isso. Imagina a gente ficar ligando, né? Tem gente que não tem essa consciência. Acho que por o bullying, assim, parar, deveria ter tipo uma educação dentro da escola, coisa que eles fingem que tem, mas não tem. Se tu sofresse bullying, tu ligaria para o Disque Bullying? Com certeza. Ligaria mesmo porque eu, assim como brasileiro, existem meus direitos também. Não, porque eu teria meus próprios meios para resolver. Ligaria, com certeza. Não, não, dependendo da minha personalidade, né, que eu sou muito agressiva. A proposta vai ser encaminhada para a Prefeitura.